Os engenheiros responsáveis pelo veículo supersônico British Bloodhound Land Speed Record vão apostar na energia de hidrogênio para a próxima tentativa de bater o recorde de velocidade em terra. O veículo também vai abandonar os motores V8 a combustão em favor dos elétricos. O recorde é de 1.287 km por hora e para ultrapassá-lo a equipe planeja alimentar o foguete com peróxido de hidrogênio concentrado. O próximo teste vai ocorrer daqui a 18 meses, no segundo semestre de 2021. Até lá a nova tecnologia pode ser explorada de diversas formas. A ideia é que só água e oxigênio saiam do carro. O Bloodhound foi anunciado há 10 anos para quebrar a marca de velocidade para veículos terrestres. Em 2018, a empresa que apoiava o projeto entrou em processo de falência e a iniciativa foi encerrada. Pouco depois, um empresário inglês comprou os direitos do projeto e o retomou. No primeiro teste, após a volta, o veículo atingiu 806 km por hora. No primeiro teste, após a volta, o veículo atingiu 806 km por hora. No primeiro teste, após a volta, o veículo atingiu 806 km por hora. No primeiro teste, após a volta, o veículo atingiu 806 km por hora. No primeiro teste, após a volta, o veículo atingiu 806 km por hora. No primeiro teste, após a volta, o veículo atingiu 806 km por hora. Obrigado.